Em evidência com Emílio Paganin Todas, se tem que ser, seja agora Quero balançar Show da Solidariedade, Rádio Saudades FM Matão Desfile de astros e estrelas da música que você confere A entrevista agora é com Pedro Henrique Fernando Mais uma vez em evidência comigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz Quanto tempo na estrada, cara? Rapaz, nós estamos aí com oito anos na estrada já Uma longa caminhada já Alguém descobriu vocês? Algum padrinho? Alguém convidou vocês? Vocês perceberam que tinha talento pra música? A gente começou desde criança E aí eu fui ajudar minha mãe em uma mudança E conheci o Pedro Henrique Aí alguns amigos nos apresentaram E a gente começou a cantar Graças a Deus, estamos aí até hoje Trabalho atual, algum projeto novo? Novidade pros fãs? Projeto novo, nós gravamos um DVD agora Em março, em São José do Rio Preto Onde nós fizemos um repertório completamente novo E nós vamos começar a trabalhar ele agora A partir dessa semana já tem música nova E a nova música que a gente vai lançar pra todo o Brasil Se chama Mega Sena Acumulou Uma música muito divertida Muito pra cima Tenho certeza que vai ser um sucesso Assim como Varinha Mágica Dói Né Bonito e Gostosão E outras mais que a galera conhece Nossa aí Legal Vocês são solteiros? Saem com as fãs? Como é? A gente é solteiro? Não Nós somos casados Graças a Deus E antes, rolava disso aí com o fã ou não? Não, não, não Não? Brigam muito? Não, brigar até que não Mas assim, existe uma divergência de opinião Até considerável entre eu e o Fernando Mas a gente costuma conversar bastante E tentar ver o que é melhor pro projeto Melhor pra dupla E aí a gente consegue entrar no consenso Mas brigar mesmo não Não briga não Queria agradecer a vocês Vocês fiquem à vontade pra se despedir E rola um trechinho de Mega Sena? Claro que rola Se despedir com esse trechinho Rola demais Hoje eu tô demais com o seu caminhãozinho E pode crer, tô bem melhor Sozinho Sozinho não, que eu tô bem acompanhado Ebado, safado Cometi mulher do lado Se eu quiser nada pelado Vai, estourado Da cobertura do sobrado Vai, estourado Jogar dinheiro do meu jato Vai Eu faço o que eu quiser Depois contrato o advogado Já, já pra todo o Brasil Valeu Obrigado Oi galera, eu sou o Pedro Henrique E eu sou o Fernando E nós estamos em evidência É o nosso amigo Emílio Paganin Valeu Fique ligado Em evidência com Emílio Paganin Vocês estão em evidência com o São Paulo